A vovó Michele, ela tava tomando banho, passou a mão no seio e sentiu um caroço. Minha netinha, minha netinha, minha netinha, leva eu no médico, eu tô com um caroço no seio, leva, leva. Aí a netinha, né? Tá bom, vovó, eu vou pegar aqui, né? O carro, vou levar a senhora no médico. Então tá bom, hein? E aí a vovó Michele entrou no carro, foi até o médico. Chegando lá, o médico falou, ô vovó Michele, o que a senhora tá sentindo? Ah, eu tô, tô com um carocinho aqui, tô com um caroço aqui. Aí o médico, tô muito preocupada. Aí o médico falou, ah, vamos examinar a senhora. É que ele olhou assim, a senhora não precisa se preocupar. Isso não é um caroço, isso é a rótula da senhora. Vamos trabalhar, gente. Eu vou comentar com vocês uma coisa que boa parte de vocês sabe muito bem, mas é interessante frisar que é o mecanismo pela qual alguém do governo que se diz um técnico, portanto alguém que deveria estar, digamos assim, um pouco mais distante das doutrinas e das paixões políticas, como que este alguém consegue criar um discurso completamente ideológico, ou seja, de falsa consciência. É o caso do Roberto Campos Neto, neto do Roberto Campos, aquele, né, que foi o ministro, um dos primeiros ministros, se não o primeiro, né, da economia na ditadura militar. Sempre, 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 os liberais, sempre juntos com ditadura, né, interessante isso, né. Bem, mas o Roberto Campos Neto, ele disse a seguinte coisa, olha que interessante, prestem bem atenção, na Folha de São Paulo, né, ele foi fazer uma fala em São José do Rio Preto. Roberto Campos Neto, né, que a alta inflacionária pode se intensificar em 2023. Segundo Campos Neto, as medidas adotadas pelo governo nos últimos meses ajudaram a segurar a escalada inflacionária, mas essas ações não devem manter o mesmo efeito para 2023 e 2024. A gente precisa entender como é que essas medidas vão se dissipar, é difícil modelar isso. É como se você tivesse as medidas do governo pressionando a inflação para baixo, mas os componentes dos anos subsequentes são mais fortes do que a inércia, e aí nós não sabemos o que vai ocorrer, mas muito provavelmente vai ocorrer mais inflação. E isso é, não, né, ele falou isso no Instituto Milênio, lógico, né, o Instituto dos Neoliberais, que lê Mises. O Mises não pode ser considerado um pensador, é um divulgador de bobagem neoliberal. Neoliberalismo não é uma doutrina, é uma ideologia. Mas vejam só, olha só, quais são as medidas? As medidas foram reduzir impostos, o que causa, né, um aparato do governo menos potente. Segundo, fazer o auxílio, o que faz com que exista aí mais dinheiro no bolso do trabalhador. Essas duas medidas, segundo os economistas liberais e segundo o Campos Neto, são inflacionárias. Mas, neste governo, agora, nesse exato momento, e só nesse momento, ele diz que elas são anti-inflacionárias, que foram elas que fizeram com que caísse a inflação. Só que, como essas medidas são inflacionárias sempre, na doutrina neoliberal, se você mantiver o auxílio, aí sim vai aparecer a inflação. Vocês sacaram como é interessante a jogada ideológica? Todas as vezes que se fala em inflação, que é aumento de preços, Os neoliberais culpam o quê? Auxílio governamental, injetou dinheiro na economia, os pobres começam a gastar, porque 600 reais deixa todo mundo muito gastador, e os preços sobem porque há demanda. Essa é sempre a explicação da inflação. Pela primeira vez, não. Pela primeira vez, não é isto. Essas medidas são anti-inflacionárias. Ou seja, Bolsonaro tomou medidas anti-inflacionárias, a inflação caiu. Mas, não se esqueçam, ela vai voltar se essas medidas forem continuadas. Ou seja, o Lula está falando em continuação das medidas. E volta da rede social de proteção. Então, na mão do Lula, fica o inflacionário. Na mão do Bolsonaro, a mesma medida fica anti-inflacionário. Isso é um discurso técnico. Técnico onde? No Instituto Millenium. Que é o quê? É o criador de Pondê, do MBL, de Vila. De certo modo, também, né? É... Da... Ah, enfim, neoliberais a granel. Neoliberais a granel. Sempre a mesma explicação. Só que agora não bateu. Né? Além das medidas não serem inflacionárias, não pode descartar o fato de que na... Na... No cânone que eles seguem, elas têm que ser inflacionárias. Então, elas vão ser. Mas só depois que entrar o Lula. Se continuar essas medidas. Gente... Pra quem que ele tá falando? Ele tá falando pra imbecis. Ele tá falando pra gente como o Hélio Beltrão, que é o chefe do Instituto Millenium, que é imbecil. Só pode ser. Porque se falar pra mim que uma medida tomada pelo governo Bolsonaro é anti-inflacionária, mas se tomada pelo governo Lula é inflacionário, a mesma medida no espaço de três meses, se você me fala isso, né? A única coisa que eu tenho a fazer com você é o quê? É pegar uma cadeira e quebrar na sua cabeça vinte vezes, porque você tá me chamando de burro. Só não vamos fazer isso, porque não somos adeptos da violência. Mas que é o caso. Né? Tenha santa paciência. Por que que esse cara vem se fazer de técnico se ele não é um técnico? Ele é um ideólogo igual o avô dele. Por que que eles querem achar que doutrina não é o liberal? É doutrina. Ela não é. Ela é mera ideologia. Ela é uma tentativa de justificar o capitalismo financeiro. E é exatamente isso que ela tá fazendo, só que de uma maneira desavergonhada. De uma maneira que leva uma contradição na própria frase. Contradição performativa. E o cara continua dando a palestra. Como se não tivesse acontecendo nada. Leiam isto no jornal, na Folha de São Paulo, através do Felipe Nunes, de 15 de agosto. Campos Neto diz que a inflação pode subir em 2023 e que o quadro fiscal preocupa. Quer dizer, todas as medidas tomadas agora vão estourar em 2023, segundo a doutrina oficial deles. Só que segundo a doutrina oficial deles, neste momento, tomadas pelo Bolsonaro, ela não é inflacionária. Então, cria-se aí uma coisa que você não pode pronunciar. Porque é uma contradição e é uma mentira. Mas o cara continua. Na cara dura. E tem gente que acha que isso daí é um economista. Alguém que está preocupado com ciência econômica e com governo. Quando, na verdade, ele está preocupado, único e exclusivamente, em justificar o Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, preparar a culpa para o Lula. Mas, só que com um argumento que, sinceramente, daria vergonha ao avô dele. Porque o avô dele era um ideólogo que, pelo menos, conseguia sofisticar o argumento. E não criar, né? Essa contradição na própria frase. É impressionante, gente. Agora, num país onde, até pouco tempo, o guru do governo era um terraplanista, num país onde o atual o atual influencer dos governistas é a cuca pondeca que fala que lê os clássicos da vontade de matar, da inveja, esse tipo de gente que está forjando a intelectualidade bolsonarista. Aí, com Campos Neto falando isso, também se justifica. gente, onde nós vamos parar? A própria lógica não faz mais sentido para essa gente e ninguém cobra nada deles. Ninguém analisa. É o próprio cara que faz o artigo deixar isso passar batido como se isso fosse tranquilo. E não tem um economista, não tem uma pessoa no jornalismo para olhar essa frase e dizer pô, mas o que você está falando? O que você está falando? Aliás, se descuidar, vem, porque é tudo uma questão de aparência, né? Como ele é da elite econômica, ele tem um terno bonito, ele é um homem bonito, ele tem uma esposa sorridente, ele dá poucas opiniões, mas ele vem fazer palestra aonde? Na porcaria, no lixo do Instituto Millennium. Então, não adianta nada, gente, não adianta nada você comprar um terno bonito, você ser da elite, se você não percebe que a burrice que você está falando tem limites, porque o outro do lado de lá nem sempre é burro. Se ele pensa que nós da esquerda, porque não somos ricos, somos burros, ele está enganado, a gente estudou mais do que ele. E a gente estudou na escola pública que ele não conheceu. Então, o carinha desse, meu amigo, presidente do Banco Central, ele não pode mais falar nada. Ele tem que pegar o bonezinho dele e, ó, falar que, né, olha, eu vou soltar um pum no banheiro e chegar lá e ter a ré e não voltar mais. Tenha santa paciência, né, gente? Tenha santa paciência. Agora, isso aqui precisa ser denunciado, primeiro, precisa ser percebido por todos vocês e denunciado por vocês. Porque, se não, aqui tem meio milhão de pessoas, mas não é para ficar brincando, porque isso aqui não é um canal de galinácio, né, de corno de dragão. isso aqui é um canal para transformar o Brasil. Então, não adianta você ficar assistindo e eu falar. Você tem que compreender, participar e explicar isso para as outras pessoas. Essa é a sua missão. É assim que você faz democracia participativa, usando do canal para as coisas serem transformadas. É totalmente diferente o que a gente faz aqui. Não é para ganhar dinheiro como os outros usam a internet. É isso. Estou clamando vocês a estudar. Já pegaram os livros República Brasileira? Já pegou? Semi-capitalismo? Já pegou? Então, pega agora, né, lá na Amazon. Daqui a pouco a gente volta. aqui, né, allegiance tr Comms? Legenda por Sônia Ruberti